Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adivandola, a Denise se informa do Mativo da Caixa. 12 de janeiro, a melhor data do ano para quem tem cartão da Caixa. Aqui tem um elo da Denise Club, vamos ver. O aniversário da Caixa Econômica Federal é no dia 12 de janeiro. A Caixa Econômica Federal, fundada em 1861, ela foi criada por Dom Pedro II para incentivar a poupança e conceder empréstimos de penhor. O que interessa mesmo é que no dia do seu aniversário o banco faz a melhor promoção de transferência do ano. No dia 12 de janeiro de 2023, a promoção foi de 162% de bônus, mais transferências em comemoração aos 162 anos. E você pode ver como foi a promoção clicando aqui. Sempre tem algumas limitações, claro, mas uma excelente oportunidade. Cartão de crédito, lembrando aqui, cartão de crédito Visa Infinity. Caixa Visa Infinity. Se você tem um cartão da Caixa, deve aguardar a data, vamos esperar o aniversário do banco com uma promoção de 163% de bônus. Inclusive, eu acho que se você tem o cartão do banco, deve ignorar todas as promoções ao longo do ano, esperando sempre a do aniversário. Programas parceiros. Você pode transferir os seus pontos para os seguintes programas. Tudo azul. Smiles. Latam Paris. Trapigol. Smiles. Dots. É péssimo. Estou aqui que Dots é péssimo. É isso aí, gente. Eu tenho parceria. Vocês viram que no dia 12, agora de janeiro, que a gente está agora no dia 1, parece, né? Deixa eu ver aqui qual data a gente está. Dia 1. Faltam 11 dias. Vai ter boas promoções na Caixa. Então, aproveitem. Será a data do aniversário da Caixa e tem sempre boas promoções. Eu tenho parceria com o Pax Segura. Quem quiser alguma marca no Pax Segura, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executa a sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2 com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Ela está 12 de R$ 24,90. Eu deixo o link do mercado. Pago. Smart. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Veja os comerciais para ajudar o canal. Se inscreve no canal. E clica no primeiro sininho para ajudar o canal. Um grande abraço. E clica no primeiro sininho para ajudar o canal.